Aqui não se tem mais sossego? Já decidi. Vou tomar conta desse cemitério, Billy Gunsson. Ah é? Então vamos botar esse negócio no palitinho, animal. Tá bom, mas se tu me roubar eu acabo contigo, Billy Gunsson. Vamos lá, cinco palitinhos. Cinco? Olha lá, hein. Tu tá me engolpindo. Tu vai morrer, animal. Que tu é falar, é pra chá. A velhinha está assombrada. Ninguém passa pelo cemitério. Hoje anoiteceu bem cancata. E os gritos de homens são sorteios. Tem defunto que sai correndo. Tem defunto que está pedindo socorro. Tem fundinho, tem medo morrendo. Tem fundinha gritando, eu morro. Eu morro! Vamos parar com essa bagunça aqui. Estão assustando os defuntos? Você viu só, Pig? Se rinatirou em mim. Fez dez furinhos no meu terno novo. E eu vou fazer mais dez. Lá vai chumbo. Ai, ai. Tô todo furado. Tô morrendo. Morri. E agora é sua vez, homem mau. Se prepara. Pode começar. O motivo dessa alcançada É a chegada de defuntos novos E de gancho que morreu na marca Com dez furos no seu terno novo E também, já que o matador E o que lhe entregou a rapadura O animal tiraria em controle E afrontinha sua sepultura Assim não dá Vamos ver defuntadas Temos que tomar uma providência Este cemitério virou bagunça Uma chegada Desses torneiros Quando é fruto daquele lugar Estão fugindo lá do cemitério Já não querem mais verificar Estão correndo o perigo De vida O cemitério O bagunça virou É só tiro Brigas e corridas Tudo cego Ele se acabou Isso também já é demais Assassinaram mais um defunto Temos que nomear um novo xerife Precisamos botar esses patifes na cadeia Quer saber de uma coisa? O xerife vai ser tu mesmo Difunto agapito Eu? Oh, meu Deus Eu vou morrer de medo Os defuntos já se perseguiram Que fizeram um abaixo assinado Pensando que o descomportaram O defunto foi assassinado Não ganharam um novo xerife E os defuntos de muito critério Já prenderam todos os patifes Na cadeira do cemitério Viu só? Tá todo mundo preso agora Bem feito Gostei Estão rindo do quê? Vamos adeca-barca Para ver Vamos adeca-barca Porta Vamos adeca-barca Porta